Sinceramente pra mim, nenhuma surpresa a demissão do Rogério Ceni, surpresa zero pra mim. Eu não sei se você lembra, ouvinte da Jovem Pan certamente vai lembrar. Outro dia tava perfilado as equipes e eu falei na transmissão, falei, tô vendo aqui o Rogério Ceni. Louco pra tá aí entre os jogadores, né? Desacurçoado, né? Veio uma imagem dele. Falei na abertura. São Paulo Fluminense. É? São Paulo Fluminense. Isso. E aí naquele dia o pessoal foi lá no Morumbi, na cabine da Jovem Pan e disse o seguinte, se o Rogério entrar na zona de rebaixamento será demitido. Aí falei aqui no esporte de discussão isso e os companheiros falaram, não, o conselheiro não manda nada. Falei, manda. Será demitido. O culpado pela demissão do Rogério é o Rogério. Ô, Wanderlei Nogueira, você pra ser um piloto de um jato. Conversei ontem com o comandante Bergamin, grande de São Paulinho, que tá ouvido lá em Miami sobre isso. Pra você ser um piloto do jato, você precisa ser o que primeiro? Copiloto. Primeiro você é o copiloto. Depois você vê como é que trabalha o piloto, o que que o piloto faz, como é que ele pilota direitinho o jato. E aí você um dia pode ser o piloto do jato. Por isso que eu discordo do Mauro. O Rogério não tem nenhuma história como treinador. Ele tem seis meses. Eu bati aqui na palavra embrião. Ele é um embrião de técnico ainda. Então, ele deveria ter feito. E um cara inteligente como ele, ele é acima da média da inteligência. Por isso que eu acho que ele vai dar a volta por cima e ainda será um treinador de sucesso no futebol do Brasil. Com mais simplicidade e menos invenções. Eu me espanto um cara inteligente como ele ter queimado etapas do jeito que ele queimou. O Guardiola não treinou etapa. O que que o Guardiola fez? Treinou as equipes menores do Barcelona. O Zinedine Zidane, que ganhou a Champions agora. Duas vezes, né? Campeão da Champions, né? O Zinedine Zidane, o que que ele fez? Treinou a equipe B do Real Madrid. Uai! O que que o Rogério é superior? E foi auxiliar do Ancelotti e auxiliar da vice-presidente. Isso, foi auxiliar do Ancelotti. E ganhou etapa. E aí sim, quando ele se sentiu preparado, mesmo com uma enorme desconfiança da imprensa espanhola, ele foi lá, assumiu o Real Madrid e ganhou duas vezes já a Champions. Eu acho que isso aí vai ainda acontecer na carreira do Rogério Senna, porque o Rogério de perdedor não tem nada. É que existiu uma grande confusão entre o mito e um dos maiores jogadores da história do São Paulo, que foi o Rogério Senna, com o treinador. Uai! Não tem nada a ver. O Rogério não tem nenhuma história como treinador. Como jogador de futebol, nossa, um dos maiores goleiros que eu vi atuar e talvez o jogador mais importante da história do São Paulo. Então, se existe um culpado pelo que aconteceu com o Rogério, é o próprio Rogério Senna. E eu tenho tranquilidade para falar isso, porque fiquei seis meses falando aqui a mesma coisa que estou falando agora. Se existe um culpado, é ele. Ele queimou etapas. E um cara inteligente como ele vai saber tirar proveito desse erro que ele cometeu. E eu tenho certeza que ele tem absoluta consciência que ele cometeu esse erro. E será um dia um treinador vitorioso e vencedor, mesmo fora do São Paulo Futebol Clube. Aliás, eu acho que fora do São Paulo Futebol Clube vai fazer muito bem para o Rogério, porque não será cobrado como grande mito, como grande ídolo da história do São Paulo. Jogadores assim sofrem. Eu vou dar dois exemplos para finalizar. Um deles é o Zico. Um dia, eu fazendo o jogo com você, nós entrevistamos o Zico, que estava no Japão, por telefone. E eu fiz a pergunta para o Zico lá no Japão. Mas, Zico, você não vai dirigir? Você está fazendo sucesso ali no Japão? Por que você não veio dirigir o Flamengo? Ele falou assim, está doido. Para ser xingado de burro pela geral? Lembra que tinha geral no Maracalã? Para ser, você está doido. Flamengo nunca ser técnico. E o outro que sofre assim é pau. E virou dirigente e se deu mal ainda. É, virou dirigente e foi xingado. E foi, foi, e desconfiaram do Zico como dirigente. Deve você ter uma ideia. E o outro que sofre da mesma maneira é o nosso querido amigo Paulo Roberto Falcão. Que não tem jeito. Ele no internacional, os caras vão confundir aquele gênio do meio campo que nós conhecemos. Então, acho que vocês brincam aí que existem coisas ruins que não aproveitamos. Eu acho que isso aí vai ser de grande proveito para a vida e para a história do Rogério como treinador.